Expulso de forma infantil por chutar MV do Volta Redonda no chão, o centro-avante Janderson vai desfalcar o Botafogo no Clássico contra o Vasco no próximo domingo, no estádio Nilton Santos, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Janderson entrou no lugar de Luiz Henrique, que saiu com dores na panturrilha, e será menos uma opção para o técnico Thiago Nunes, para montar a equipe no Clássico. Exige a possibilidade do Botafogo poupar titulares, em virtude da estreia na Libertadores, na próxima semana. Para o Clássico contra o Vasco, o Botafogo terá o retorno do zagueiro Lucas Halter, que cumpriu suspensão automática, e vive a expectativa pela estreia de Damian Soares, que ainda não foi regularizado. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E até a próxima. E ativar o sininho? E ativar o sininho? E ativar o sininho? E ativar o sininho? Tchau.